Os talibãs mataram a tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a Dutch Valley no Afeganistão e que era procurado pelos insurgentes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo canal público alemão em seu site. Outro familiar do jornalista que não teve a identidade revelada e que está na Alemanha ficou ferido. Vários integrantes da família conseguiram fugir enquanto os talibãs seguiam de porta em porta. O canal alemão informou que os talibãs compareceram às residências de pelo menos três jornalistas da emissora. A rede e outros meios de comunicação da Alemanha pediram ao governo de Berlim que atue rapidamente para ajudar seus funcionários afegãos. Depois de tomar o poder no Afeganistão ao conquistar a capital Cabul no domingo, os talibãs iniciaram uma campanha de relações públicas e prometeram respeitar a liberdade de imprensa, além de perdoar todos os opositores. Mas um documento confidencial da ONU afirma que os rebeldes estão intensificando a busca de opositores e pessoas que trabalharam para as forças estrangeiras e suas famílias.